Bom dia a todos e a todas que estão todos equipados com seus equipamentos de tradução, principalmente a delegação estrangeira, já que é o primeiro painel nosso, é o painel sobre a situação brasileira. Eu quero, em primeiro lugar, dizer aos companheiros e companheiras que nós vamos ter, a partir de agora, nós vamos desenvolver uma dinâmica dos nossos trabalhos que vai exigir de todos nós, além da atenção e concentração, nós também vamos ter que ter bastante disciplina. Por quê? Porque o local aqui, o ambiente, ele propicia muita dispersão, porque se as pessoas ficarem conversando nas laterais, atrapalha muito todo o trabalho. Então nós vamos pedir, se alguém tiver que ter alguma conversa paralela, que, por favor, saia para o lado de fora ou aqui na frente, de tal forma que não interfira no ruído aqui no plenário. Além disso, este ruído atrapalha muito os tradutores, que precisam, de além de concentração, precisam silêncio para poder entender todas as falas. E, finalmente, eu queria pedir aos companheiros e companheiras que nós vamos, ao fazer a abertura de debate, nós vamos sempre privilegiar as delegações estrangeiras. Então o número de brasileiros inscritos não poderá ser muito maior, de tal forma que impeça as delegações e os delegados internacionais de se pronunciarem ou tirar as suas dúvidas. Então, por isso, eu peço aos companheiros e companheiras do Brasil que, se tiver alguma questão ou alguma intervenção que queira dizer o mesmo sentido, por favor, combinem, se houver muito interesse, que combine para a gente poder garantir que nós possamos ouvir todos e todas, mas principalmente aqueles que fizeram um sacrifício grande para chegar até nós e vêm compartilhar as suas experiências. Agora, pela manhã, nós vamos iniciar com dois painéis. Nós estamos iniciando a nossa programação com uma hora de atraso. Então, portanto, nós vamos esticar a nossa programação por uma hora. Nesse sentido, nós vamos ter dois painéis agora pela manhã. O painel, o primeiro painel, o painel sobre a luta contra a privatização em nosso país, aqui no Brasil. Nesse painel, nós vamos ter uma intervenção da Federação dos Metroviários do Brasil e vamos ter uma intervenção do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que são as duas entidades que estão patrocinando este encontro. Em seguida, nós vamos ter a exposição mais curta dos sindicatos do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Brasília, Piauí e Recife, que são os sindicatos que compõem a base da Federação e que estão aqui presentes e que vão também compartilhar, num tempo mais curto, as suas experiências. Em seguida, terminado esse painel, nós vamos abrir em torno de 30 minutos de intervenções do plenário, intervenções de três minutos, e depois há um fechamento por parte da Fenametro e do Sindicato de São Paulo. O segundo painel vai ser feito com os companheiros dos Estados Unidos e Canadá, na América do Norte. Então, nós vamos ter uma exposição sobre o processo de privatização na América do Norte, aqui representada pelos companheiros dos Estados Unidos e do Canadá. Ok? Então, agora, para ajudar a compor a nossa mesa e iniciar as exposições, eu queria convidar o companheiro Altino, que é presidente licenciado do nosso sindicato aqui de São Paulo, que vai falar sobre o processo de privatização do metrô aqui em São Paulo. E queria convidar à mesa também o companheiro Paulo Pazin, que é presidente da Federação Nacional dos Metroviários. Todos os companheiros e companheiras que forem usar a palavra, que forem falar aqui, há uma solicitação dos tradutores, que falem, vocês veem que normalmente minha forma de falar não é tão tranquila e pausada. Eles estão pedindo que nós falemos tranquilamente e pausadamente, porque eles têm dificuldade se as pessoas falarem muito rápido para conseguir fazer chegar aos ouvidos das pessoas que estão recebendo a tradução de forma simultânea e de forma tranquila. Então, vamos pedir aos oradores que façam intervenção de forma bastante tranquila. Então, eu vou passar. Aqui a companheira Júlia e o companheiro Eugênio, vão também, aqui a gente vai nos dividir aqui para poder organizar, principalmente no controle do tempo, o companheiro Altino e o companheiro Pazin. Vão ter sete minutos cada um para fazer a sua intervenção e os demais companheiros vão ter de três a cinco minutos para fazer a sua exposição do local. Portanto, tentem fazer o mais conciso possível. Ok? Então, vamos iniciar aqui pelo companheiro Altino, que vai fazer uma exposição do nosso sindicato aqui de São Paulo, que é o sindicato que está... que é o nosso anfitrião, o sindicato que está fazendo a recepção de todas as delegações nacionais e internacionais. Altino. Oi, alô. Tudo bem? Pessoal daí? Tudo bem? Tá bom. Vou tentar falar devagar, tá? Gente, primeiro, mais uma vez aqui, agradecer a participação de cada metroviário, metroviária, cada trabalhador de transporte, trabalhadora no nosso país e estamos aqui hoje, na verdade, para lutar... Queria que tenha alguém o som aqui para aumentar, por favor. Teste. Posso cantar também. Alô, alô, alô. Alô, alô, teste, som. Vou falar em inglês, aí. One, two, three. É a única coisa que eu sei falar em inglês. Teste. E aí, alô, teste, ok? Beleza? Vamos lá. Obrigado, Fagner. Vamos lá, então. Então, mais uma vez, agradecer a presença de cada companheiro e companheira que veio dos diversos países, particularmente os companheiros do continente africano. Para nós, tem uma importância muito grande, ainda mais pelo nosso país ser um país essencialmente negro, onde o racismo é muito forte, como o companheiro já sofreu logo na entrada aqui do nosso país, infelizmente, para a desgraça nossa. Mas o combate também e a luta do povo negro no Brasil também é muito forte. Tem uma tradição muito grande. O zumbi dos palmares, toda uma tradição do movimento negro. E queria falar para vocês também, agradecer também a participação dos companheiros europeus. O que acontece hoje na França, as mobilizações que ocorreram na Grécia e nos diversos países da Europa demonstram uma força e isso nos anima em saber que os trabalhadores europeus também se levantaram exatamente pela desgraça que o capitalismo tenta pôr sobre a nossa classe. Os companheiros americanos, os companheiros do Reino Unido, os companheiros da América Latina e também saber que nós temos também nossos amigos do Líbano, da Índia, países distantes, mas que nós somos irmãos da mesma classe. Aqui no Brasil, a nossa privatização do metrô de São Paulo, aqui tem uma história. O transporte de metrô e ferrovia no país, particularmente, sob trilhos, de carga, toda ela foi privatizada. toda, na época do Fernando Henrique Cardoso. Não sobrou nada. São três empresas que mandam em tudo. O setor de ferrovia que carregam pessoas, este não. Começou no Rio a privatização já há um tempo e agora entra em São Paulo com uma das linhas, a linha 4, e agora quer se expandir para a linha 5, dois monotrilhos, linha 6, a futura linha 6, e ameaça de privatização de dois setores da ferrovia aqui, a linha 8 e 9. E ameaça do metrô de Belo Horizonte e de Recife. E também Porto Alegre está no jogo. Esta tentativa de agora privatizar o setor de transporte de trilhos para pessoas, e porque não foi feito antes, está sendo feito agora, e agora tem uma explicação. O transporte de cargas dá muito dinheiro, dá muita lucratividade. Por isso, eles privatizaram já antecipadamente. O setor de ferrovia que carregam pessoas, tradicionalmente, não dá dinheiro, não dá lucro. E qual foi a mágica, qual foi o milagre que eles fizeram para tentar agora privatizar o setor de transporte de pessoas no Brasil? O Estado garante a lucratividade. é o que nós chamamos de capitalismo sem risco. Aqui nós temos uma linha no metrô de São Paulo, a linha 4, onde já está privatizada, onde o lucro é garantido sim ou sim. O empresário entra com dinheiro do Estado emprestado, entra para gerir por um período que se chama uma concessão, no caso aqui de 25 anos, e a lucratividade está garantida de um jeito ou de outro, mesmo que não tenha nenhum usuário, mesmo que atrase a construção da obra. Em qualquer forma, eles têm a lucratividade que o Estado garante. E as mesmas empresas que ganham a licitação, que ganham a concessão privada, são as mesmas empresas que depois financiam os candidatos que permitiram ele fazer isso. O nosso governador Alckmin, do PSDB, ele está sendo financiado. 56% dos recursos da sua campanha vinha exatamente das empresas envolvidas com o esquema do cartel aqui do metrô de São Paulo e também envolvidas com a Lava Jato que vocês viram aí pela televisão. Então, esta é a jogada. Então, nós estamos aqui ameaçados de privatização no metrô de São Paulo. Nós temos hoje o metrô cinco linhas, desculpa, quatro linhas estatais e uma privada. E agora ameaça de privatizar as outras, inclusive as futuras. Neste debate nós vamos fazer mobilizações, nós vamos fazer, tentar ganhar a população a nosso favor e não é fácil. Porém, a experiência da privatização em outras áreas do Brasil gerou uma experiência onde parte da população não acha tão bom assim a privatização. Porém, o nosso lado, o campo dos trabalhadores tem uma dificuldade muito grande. Eu não sei quanto tempo. Tá, falta um minuto. Dois. neste sentido, no metrô de São Paulo, nós estamos fazendo uma grande campanha que tem a ver com esses materiais aqui, nós estamos tentando fazer material para carro, que é este não a privatização, queremos mais metrô, mais barato, mais seguro, mais eficiente. Temos adesivos, fazemos carta aberta para a população, distribuímos nas estações do metrô para os usuários falando contra a privatização, fizemos reuniões com outros sindicatos, outras associações, partidos políticos para tentar se juntar na luta contra a privatização e vamos cobrar dos diversos candidatos que apareçam, por exemplo, agora, nesta eleição, para que se somem na luta contra a privatização do metrô de São Paulo. mas uma coisa também é muito importante, nós aqui já fizemos uma cartilha onde nós defendemos um modelo, um modelo de transporte. E eu vi os materiais dos companheiros do Estado espanhol, vi dos companheiros da França e me parece também da Inglaterra, do Reino Unido, onde também entram em um debate sobre o modelo de transporte. E eu queria só pontuar algumas ideias que nós montamos aqui em São Paulo e que também estamos construindo na Fenametro. um, que o transporte não sirva para dar lucro para os grandes empresários. Transporte não é mercadoria, usamos essa marca. O transporte é para atender a população. Unidade entre trabalhadores do transporte e usuários e comunidade. Uma tarifa, o valor para entrar no transporte seja reduzido rumo à tarifa zero. E quem pague a conta sejam os grandes empresários, os maiores beneficiários do transporte das pessoas em São Paulo. Ou para trabalhar para as suas empresas ou para comprar os seus produtos. E não é à toa que 99% do que é produzido vai para a mão de 1% da população que são os grandes empresários ricos não só do Brasil mas do mundo. Então nós queremos que eles paguem a conta pelo transporte das pessoas. Nesse sentido nós queremos mais metrô mais barato e que atenda às reivindicações dos trabalhadores e que seja estatal não seja privado exatamente para que possa não ter como na sua cabeça no seu raciocínio o lucro mas sim o atendimento à população. Mas não basta ser estatal tem que ser estatal sob controle dos trabalhadores e da população. O metrô de São Paulo é estatal mas a cabeça é de um safado chamado Alckmin de cabeça privada. Não nos interessa isso queremos uma cabeça pública que defenda os interesses dos trabalhadores e seja democrática onde os trabalhadores em conjunto com a população decidam os rumos da empresa. Esse é o modelo de transporte que nós defendemos. Obrigado a todos aí. Obrigada Altino. Primeiramente bom dia a todos agora vou passar a fala para o companheiro Pazin presidente da Fenametro. Bom dia camaradas nós da Fenametro eu particularmente gostaria de iniciar esse debate sobre privatização a partir do acontecimento aqui do Brasil que foram as mobilizações de junho de 2013. O Brasil viveu uma grande onda de lutas e exatamente o tema foi mobilidade urbana. A juventude saiu as ruas questionando o aumento das tarifas. Isso mostra a importância do debate sobre privatização e mostra também o quanto é estratégico num país como o nosso a questão da mobilidade urbana. São grandes metrópoles os companheiros devem ter andado aqui em São Paulo quem veio de outros países perceberam o papel do metrô de São Paulo e isso se repete no Rio de Janeiro e em outros lugares. Mas tem uma outra questão que eu acho importante que é pano de fundo nesse debate de privatização. A crise mundial de 2008 mostrou o papel que o imperialismo reserva aos países como o Brasil e outros. que na verdade reserva um papel de exploração do nosso povo e que não há nenhuma possibilidade de uma ordem mundial que permita o tratamento igual do Brasil com os Estados Unidos e os países centrais. Isto significou no caso do Brasil um processo de longa data de desindustrialização e de desnacionalização. Com isso depois do processo de privatização feito por Fernando Henrique da CSN e outras empresas o setor de serviços e de infraestrutura passou a ser um setor muito cubiçado pelo capital internacional e nacional. Por isso que agora esses setores se identificam e procuram ganhar dinheiro com a privatização dos metrôs através do mecanismo que o Altino já explicou de PPP. De parceria público-privada que na verdade teve origem na Inglaterra. Inclusive esse tipo de modalidade de exploração aonde o capital só fica com o lucro e os riscos ficam para o Estado. Esse processo que já vinha ocorrendo ocorreu no Rio de Janeiro com a CBTU na verdade a CBTU e a Transub foram criadas para viabilizar a privatização não foram empresas criadas para ter longa duração agora nós estamos entrando num processo mais agudo a semana passada foi aprovado no Congresso Nacional uma legislação que eles chamam de Estatuto das Estatais utilizando o falso discurso de que a corrupção tem origem nas estatais quando na verdade é o contrário as estatais são vítimas do capital privado aqui no Brasil aprovou-se no Congresso Nacional Brasileiro uma legislação que transforma todas as empresas estatais brasileiras seja a nível federal estadual ou municipal em sociedade anônimas com no mínimo 25% do seu capital privado e a sua direção além disso está no Congresso Nacional também para ser votado a exploração do pré-sal a mudança da exploração do pré-sal de tal forma a favorecer o capital privado também está para ser votado no Congresso Nacional uma legislação que altera o fundo de pensão dos trabalhadores da estatais e para concluir também está em negociação que todos os estados que tem dívida com a União aqui eles teriam que privatizar para poder pagar a sua dívida por que eu falei de tudo isso porque na visão nossa da Fenametro eu tenho certeza do sindicato de São Paulo e de todos os sindicatos a luta contra a privatização não é uma luta de uma única categoria o que está em jogo no Brasil hoje é a privatização de tudo aquilo que é lucrativo tudo aquilo que pode gerar lucro para o capital eles vão privatizar inclusive num ritmo extremamente acelerado e se não houver uma reação conjunta da classe trabalhadora brasileira a exemplo dos companheiros da França nós não vamos conseguir evitar a privatização é por isso que nós da Fenametro e vários setores estamos discutindo na sociedade primeiro ganhar a consciência da população de que a estatal não é a responsável pela corrupção no Brasil pelo contrário ela é vítima e em segundo lugar preparar junto com os outros setores todos uma greve geral para defender a previdência para defender os direitos trabalhistas e para impedir que esse Estado brasileiro seja tomado pelos interesses privados essa é a única saída que a gente vê para impedir a privatização nesse mesmo sentido nós estamos desenvolvendo as campanhas mas é muito importante o diálogo com a população os meios de comunicação brasileiros são monopólios eu tenho a impressão que no mundo inteiro é assim mas aqui é impressionante e eles sistematicamente fazem campanha para tentar fazer passar para a população a mensagem de que o que é público é ineficiente do que é estatal é fonte de corrupção quando na verdade como eu disse antes é o oposto nós precisamos nessa campanha de um debate internacional porque essa crise mundial faz com que o capital o imperialismo atue no mundo inteiro com a mesma política que tem três pilares retirar direitos trabalhistas retirar direitos previdenciários e atacar todos os povos através atacando o Estado como responsável por garantir os direitos e os benefícios da população Obrigada companheiro Pazin agora a gente quer chamar alguns sindicatos em primeiro sindicato do Rio de Janeiro companheiro Eber que vai falar pelo sindicato do Rio de Janeiro cinco minutos e em seguida a aula pelo sindicato do IBH cinco minutos eu não sei se o bom dia eu sou o presidente do sindicato do Rio de Janeiro Metro Viários companheiro Ares vice-presidente da federação e a gente combinou de dividir o tempo apesar de ser pouco mas assim porque eu tenho uma experiência que eu trabalhei bem perto trabalhei na empresa estatal e quando houve a privatização do metrô do Rio de Janeiro em 1998 eu continuei na empresa estatal e o companheiro ele já era da estatal e foi transferido foi feita quando foi feita a concessão ele foi para a empresa privada e aí ele tem uma experiência prática um pouquinho diferente mas assim basicamente qual a estratégia do capital e dos governantes de plantão naquele momento começou-se um processo de demissão a empresa estatal tinha três mil e quinhentos empregados mais ou menos demitiram cerca de dois mil empregados foram demitindo demitindo aumentaram a passagem mil por cento o preço da passagem para que quando fosse quando acontecesse a privatização não fosse sentido a necessidade que o capital teria de aumentar essa passagem então ficou no débito da empresa estatal e começou-se a denunciar a própria empresa fazia uma espécie de os administradores da empresa que estavam fazendo esse processo de concessão eles começaram um processo de auto flagelo né e começaram a descobrir pessoas que não serviam para empresas pessoas que tinham que ser punidas que tinham que ser demitidas por justa causa todo esse tipo de coisa para desmoralizar a empresa estatal e aí justificar essa privatização problemas que a gente tinha enquanto militante na época eu não era dirigente sindical já tinha sido mas na época exatamente da privatização eu não era dirigente sindical mas participei de diversas lutas a luta política a gente tentou fazer fez uma luta também a nível de judiciário que não alcançou o sucesso porque era um programa de governo federal de desestatização geral e que no Rio de Janeiro foi um dos mais eficientes e aí a gente dizia como a gente se tratava de metrô se trata de metrô a gente dizia para a categoria eu estava conversando com um companheiro ontem aqui de outro estado cadê ele? não estou vendo ele aí tudo bem e a gente tentava passar para a categoria porque não tinha metrô nenhum do mundo que fosse privado então a categoria não acreditava que aconteceria a privatização não tem metrô nenhum do mundo se eu não me engano eles tinham acabado de fazer em Buenos Aires que foi o mesmo grupo que veio aqui que foi lá para o Rio para trabalhar com a sessão então a categoria não se mobilizava ela não acreditava nesse processo achava que metrô nenhum dava lucro e que não aconteceria essa essa privatização e aí a gente teve muita dificuldade política processo judicial não foi à frente porque o governo federal tutelou tudo e aí nós perdemos e aconteceu o que aconteceu e ainda tinha uma parcela que achava que aquilo seria bom porque ia funcionar melhor esse tipo de discurso tá então vai falar é mais ou menos isso que eu tenho que dizer eu vou passar para o Álice aqui vem aqui se ele não conseguiu não sou eu que vou conseguir né cara nosso porta voz aqui bem pessoal eu sou metroviário lá do Rio de Janeiro sou diretor lá do sindicato e vice aqui da Feira Metro vou tentar falar um pouquinho sobre a questão da privatização lá do metrô do Rio de Janeiro o modelo lá para privatizar não fugiu a regra geral né que é a preparação para as empresas privadas ou seja precarização do sistema deixar degradar o máximo possível e aumentar a tarifa preparando para a concessão e foi assim que foi feito pós a privatização assim dividir em dois blocos na questão dos trabalhadores em geral e os efeitos sobre o sindicato os trabalhadores que ficaram na empresa houve uma redução drástica dos salários o aumento da da carga horária ou mais diretamente falando do excesso de trabalho né aumentou muito a carga de trabalho desses empregados e também uma rotatividade muito grande na empresa em relação ao sindicato os efeitos mais danosos foi em relação a organização dos sindicatos porque houve demissão de dirigentes sindicais acuou a categoria na base hoje a categoria sofre um assédio moral muito grande dificultando muito a nossa mobilização e até a filiação desses trabalhadores ao sindicato para finalizar eu acho que a gente nessa questão da reestatização a gente tem que atacar é a questão do preço da tarifa e a questão da precarização do trabalho muitas vezes a gente a gente foca na questão do serviço oferecido e eu entendo que esse não é o melhor caminho o melhor caminho que é realmente o interesse da população é o número de empregados suficientes para atendê-la e a questão do preço da tarifa até porque como o companheiro aqui acabou de falar não basta ser estatal a gente tem que ter uma visão social da coisa tem muito metrô que é estatal mas ele não é administrado com essa visão social então só isso não basta a gente precisa do metrô que seja realmente voltado para a sociedade obrigada arição agora é o sindicato dos metroviários de Belo Horizonte companheira Alda só para explicar são cinco eram cinco minutos como falaram dois eles acabaram falando um pouco mais por isso que deu uma confusão no tempo no cálculo do tempo mas como a gente tem um tempo resumido já tem já começou atrasado se a gente der muito mais tempo para todas as pessoas a gente não consegue terminar no horário mas de qualquer forma acho que foi uma contribuição importante do sindicato do Rio de Janeiro agora o sindicato dos metroviários de Belo Horizonte cinco minutos eu posso eu posso dividir com o pessoal da Sancre tem três minutos tem três? beleza Sancre você também vai falar bom dia meu nome é Alda Lúcia eu sou presidente do sindicato dos metroviários de Minas Gerais faço parte da CBTU que é uma empresa federal ligada ao governo através do Ministério das Cidades a CBTU já chegou a ter no Brasil todo dez unidades hoje a gente está apenas com seis sendo que uma no Rio de Janeiro que é a Supervia era antiga STURJ para vocês terem uma ideia na década de 90 essa unidade da CBTU ela transportava em torno de um milhão e quinhentos mil passageiros dia hoje ela não chega a 800 mil porque na realidade o que aconteceu só se pegou com a privatização o filé aquilo que era rentável para que desse lucro desativando alguns trechos que atendiam a população carente a CBTU em Belo Horizonte ela faz parte junto com Recife Maceió João Pessoa Natal Rio de Janeiro a nossa briga pela contra privatização é porque diferentemente de outros metrôs aqui em Belo Horizonte a nossa passagem é totalmente subsidiada pelo governo federal para vocês terem uma ideia a passagem de Belo Horizonte ela é 1,80 há 10 anos que não se há aumento de passagem no metrô na CBTU então independente do que a gente faça aqui eu acho que essa é uma luta mundial contra a privatização porque na realidade a nossa briga é para que eu tenha uma tarifa social e não uma tarifa excludente que vai deixar o trabalhador de fora do sistema de transporte porque o trabalhador ele não precisa só do transporte para trabalhar ele também precisa pelo lazer da sua família e eu acho que essa é uma briga que nós temos que fazer e tem que ser união de todos principalmente da onde existe o transporte metroferroviário porque um país como o nosso onde não se investe em ferrovia e ao contrário se investe cada vez mais em rodovias onde que mais perto mais acho que está aí baixo e aí com isso a gente pede que todos nós aqui que somos trabalhadores entrem nessa luta contra a privatização não só dessa BTU quanto a de São Paulo a reestatização do Rio de Janeiro que é necessário existe uma briga não sei se o Ares e o Weber estão sabendo que há uma briga no Rio agora para desativar o Belfor Roxo o trecho de Belfor Roxo e eu acho que a gente tem que lutar contra isso porque a população que está em Belfor Roxo ela precisa desse transporte é um transporte que vai ajudar e a gente tem que brigar sempre pela tarifa mais baixa a tarifa de R$ 1,80 para muita gente ela é cara agora você imagina uma tarifa de R$ 4,10 como é no Rio de Janeiro São Paulo está R$ 3,80 R$ 3,80 o trabalhador não tem isso o trabalhador por exemplo no Rio de Janeiro vai gastar R$ 8,20 de ir e vir o restante como é que fica e a família desse trabalhador então por isso que essa luta ela se faz necessária com todo mundo temos sim que lutar e só para vocês terem uma ideia a gente achou que no governo do PT não haveria mais a privatização infelizmente Salvador que é uma empresa da CBTU ela foi municipalizada onde os empregados tiveram arrocho salarial tiveram perdas de direitos e agora voltaram para ser estadualizadas porque o município não deu conta e eles estão numa briga também para voltar a fazer parte da CBTU então eu acho que a nossa luta se passa por isso aonde tem que estatizar a gente tem que lutar para que volte ser porque o transporte ele é social ele é função do governo federal ele não é função da iniciativa privada que visa somente o lucro e a exploração do trabalhador muito obrigado agora é o companheiro Sinclair Sinclair está escrito errado aqui só queria pedir para quem for falar no microfone o pessoal da tradução está pedindo para falar mais pausado que eles estão com dificuldade de passar as informações aí tá bom e com mais próximo do microfone também três minutos bom dia a todos meu nome é Sinclair estou aqui representando a categoria metroviária de Recife é do mesmo segmento da Alda a mesma empresa chamada CBTU essa empresa que também foi oriunda de outra empresa estatal que foi feita a concessão dela em 1998 que era a rede ferroviária federal essa empresa de transporte de cargas era uma empresa estatal em que em 98 houve essa cisão e essa concessão uma forma de privatização no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1998 portanto desde lá vivemos esse assombro esse assombro de privatização tanto no metro de Recife o pessoal da CBTU em geral nas outras cidades e nas outras STUs outras superintendências da CBTU que é no Rio Grande do Norte que é em Alagoas e que é na Paraíba portanto esse esse retrato que eu estou querendo passar assim mais para as pessoas para a delegação estrangeira é que nós vivemos desde 94 esse fantasma e esse assombro da privatização e com essa reviravolta política que está acontecendo no Brasil em alguns de alguns meses para cá com esse governo interino esse fantasma se assombra de uma forma muito mais intensificada eu de certa forma estou prevendo e que e eles anunciam essa superprivatização o Temer já já fez já se pronunciou falando que tudo que pode ser privatizável ele vai querer concluir isso de uma forma mais rápida possível portanto companheiros se faz necessário essa luta esse seminário é super importante para a gente poder capitalizar mais informações mais formas de organização de modo que a gente possa ter um embate contra esse esse essa forma rápida que está querendo se impor contra as empresas estatais que são vítimas como o Pazin falou desse modelo de opressão do governo agora inteirinho espero que a gente possa contribuir com mais informações e troca as informações pessoal da França nós estamos muito sensíveis a essa situação que eles estão passando lá e a gente quer justamente aproveitar o momento para poder trocar mais informações com a forma de organização que eles estão tendo lá porque a gente precisa disso o mais rápido possível porque justamente esse governo interino ele tem essa pressa ele tem essa necessidade de querer passar muito rápido esse rolo compressor por cima de nós muito obrigado Obrigada Sinclair agora o sindicato dos metroviários de Porto Alegre é o Chagas que vai falar cinco minutos em seguida o sindicato dos metroviários de Brasília Ronaldo acho que vai falar pelos sindicatos metroviários Chagas cinco minutos Chagas bom dia companheiras companheiros camaradas sejam todos bem vindos foram eitados mas a gente reitera que sejam todos bem vindos ao país eu represento os metroviários do Rio Grande do Sul quer dizer o estado mais ao sul do país e um pouquinho da nossa realidade nós somos uma empresa pública federal assim como a Alda colocou aqui o Sinclair que é ligado ao Ministério das Cidades e nós temos a tarifa hoje subsidiada 50% da nossa tarifa é subsidiada pelo governo federal isso com uma tarifa de 1,70 uma tarifa bastante baixa acessível ao trabalhador e ao estudante a Transurb na sua fundação ela tinha quase um pouco mais da metade da extensão que tem hoje ela chegou a ter 1.700 trabalhadores hoje com 45 quilômetros praticamente em linha ela está operando com mil trabalhadores por isso que nós acreditamos temos a absoluta certeza que não é BH não é Recife que é a bola da vez da privatização é a Transurb e a Transurb se tu botar hoje privatizá-la e passar a tarifa a 3, 4 reais como é em São Paulo como é em Brasília como é no Rio de Janeiro ela no outro dia está dando lucro no outro dia sem fazer nada e depois vem todas as consequências que nós conhecemos certo? do sucateamento nesse sentido nós temos muita dificuldade assim como o Heber mais devagar mais devagar desculpa nós temos dificuldade de colocar para os trabalhadores assim como o Heber havia falado que não acreditam que essa privatização chegará nós temos muita dificuldade de convencer nossos colegas certo? nossos companheiros de que a privatização está ali na nossa porta eles não acreditam porque é uma história que se conta há muito tempo eles alegam que há 20, 30 anos estão dizendo que vai acontecer e não aconteceu só que agora nós estamos mais perto do que nunca que nós vemos uma crise do capital mundial onde sempre como sempre a solução para a crise do capital qual é? é a transferência do patrimônio público para o capital privado certo? e é o que está sendo feito o sistema metroviário e como ações o que nós temos feito? lógico participado de todos os fóruns todos os espaços possíveis com outros com outros sindicatos com todas as categorias quer dizer essa luta como foi dito também aqui ela não é nossa ela não é só dos metroviários ela não é só do transporte ela é de toda a população certo? no Brasil se eu não me engano até hoje não se evitou nenhuma privatização posso estar enganado mas até hoje tudo que os governos quiseram privatizar eles conseguiram certo? então a nossa luta só por isso já dá a dimensão do tamanho dela quer dizer não tem que reverter uma coisa que nunca foi feita nós precisamos de todos os trabalhadores todas as categorias profissionais a solidariedade de todo mundo que nós prestamos a todos os trabalhadores que estão aqui e precisamos dela também aqui para vencer nossa luta nesse sentido também atos que nós temos feito lá o nosso metrô ele abrange seis cidades da região metropolitana da capital do estado certo? nós estamos formando frentes parlamentares em todas as câmaras de vereadores dos municípios solicitando e promovendo já audiências públicas em todos os municípios algumas já realizadas outras marcadas audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado certo? e o principal que é o que para nós onde pode passar a gente ganhar essa luta vencer essa luta é passar para o usuário do trem no metrô a nossa realidade e o que será o metrô o que será o serviço prestado para esse trabalhador no momento que passar a ser privado então a nossa principal luta é o que? é trazer o usuário do metrô para o nosso lado para que ele venha e lute conosco e tenha o perfeito entendimento de tudo o que está acontecendo e o porquê dessa transferência do capital público para o capital privado obrigado agora é o sindicato dos metroviários de Brasília é a Tânia que vai falar só para explicar gente algumas pessoas vieram aqui já se inscrever para as falas então essas primeiras falas são os sindicatos de metroviários daqui do Brasil eles estão fazendo exposições após as falas deles a gente vai abrir intervenções para o plenário e daí vai ser aberto para o plenário falar tudo bem? são 10 serão 10 intervenções mas a gente vai esperar primeiro os sindicatos do Brasil falarem e depois a gente em seguida vai abrir então a Tânia em seguida o Daniel pelos sindicatos metroviários do Piauí bom dia a todos Brasília gostaria de dar as boas-vindas a todos os representantes dos demais países aqui presentes a gente se sente muito feliz em ter a presença de vocês aqui a gente conta inclusive com a troca de experiências para que a gente ache um caminho de luta uma construção mundial para que o trabalhador finalmente seja representado de alguma forma alguma vez nesse mundo que a gente vive a situação de Brasília hoje ela é bastante complicada é a companhia de metrô de Brasília desde a sua fundação ela é subsidiada pelo Estado e a parte em que o metrô mais gasta dinheiro com esse subsídio é justamente na manutenção que a gente sempre teve um contrato de manutenção que já é terceirizado e é o que suga mais da companhia para vocês terem uma ideia ele gasta quase o triplo do que se arrecada dentro da companhia nós temos 42 quilômetros de funcionamento 24 estações funcionando por 16 horas diárias com apenas 680 empregados operando fazendo a operação desse sistema todo nós não temos contratação de trabalhador dentro do metrô do Distrito Federal desde 2010 nós tivemos que fazer greve para conseguir que se realizasse um concurso público porque dentro da companhia só entra concursados para operar então nós tivemos que fazer uma greve para conseguir que se realizasse esse concurso esse concurso foi realizado há dois anos e meio atrás e até hoje nós não temos contratação referente a esse concurso então a nossa dificuldade em Brasília hoje é imensa nós temos empregados adoecidos se esforçando para manter a empresa pública apesar de ter acontecido um reajuste de tarifa que chegou a 100% em alguns dias porque nós temos lá uma tarifa que até o ano passado ela era diferenciada ela tinha durante a semana uma tarifa e aos finais de semana essa tarifa ela era reduzida e agora eles colocaram a tarifa toda igualada todos os dias da semana e fizeram um aumento de 30 a 100% no valor da tarifa o quadro de empregados é ínfimo o primeiro governo estadual a procurar a União para fazer um acordo com relação a dívida do Estado foi o governo do Distrito Federal de Brasília então a gente está nesse momento apesar de nada indicar tudo ser muito bem camuflado nós estamos com os dois pés já dentro da privatização essa é a nossa realidade para que a empresa hoje seja privatizada basta que o governo decida porque o quadro é ínfimo a tarifa já é alta a população já está sofrendo uma tarifa alta há mais de um ano que se aumente mais um pouco se privatiza daqui para ali e o projeto já existe desde o ano de 2010 quando nós tínhamos uma tarifa que era de dois reais e ela passaria imediatamente com a privatização a sete reais então o salto é enorme infelizmente a gente não consegue levar isso para a população com clareza porque o governo não se move e nem a categoria consegue reagir porque não vê isso como um perigo mas a nossa situação no momento é essa a nossa realidade é essa nós estamos com os dois pés dentro da privatização até porque 30% dos trabalhos da companhia já é realizado através de concessão de serviço e esse é o nosso quadro Obrigada Tânia Agora o Daniel pelos sindicatos metroviários do Piauí eu queria pedir para já agilizar as pessoas do plenário que quiserem se inscrever trazer os crachás aqui para frente lembrando que serão dez intervenções e a prioridade é a delegação internacional tudo bem então Daniel Bom dia a todos e a todas e meu nome é Daniel sou presidente do sindicato metroviário do estado do Piauí e quero dizer o seguinte tem vários metrôs no mundo todo e no Brasil não é diferente mas os problemas são iguais o nosso metrô do Piauí nós hoje nós temos déficit de 100% de funcionário já com arrondando a gente a questão da privatizações para nós está sendo difícil para todos os metroviários do Brasil como um todo e a gente tem que se unir a classe metroviária de todo o Brasil e de outros países aqui presentes para a gente trabalhar e fazer uma campanha não com o nome dizer o seguinte campanha internacional contra as privatizações que aí assolam o nosso país no Piauí não é diferente nós estamos com um problema agora com relação de privatizações e esse processo já se iniciou praticamente já está em discussões e a gente está nessa campanha difícil de a gente bater combater essas privatizações mas é isso a gente vai à luta e vamos pedir a união de todos e todas para a gente fazer um trabalho com relação às privatizações do nosso metrô do Brasil e não dizer dos outros países muito obrigado a todos e a todas olha gente a gente teve aqui acho que fazendo cálculo dão 11 intervenções então as pessoas que colocaram seus crachás todos aqui vão falar e como foi falado antes a gente vai dar prioridade para a delegação internacional então eles vão falar em primeiro e em seguida os brasileiros o primeiro a trazer foi o Mohamed Said da Tunísia quem quer mais devagar é isso dá um pouquinho mais porque lembrando que são 13 minutos cada intervenção bom dia a todos e a todos os camaradas sindicalistas para começar devemos salutar os camaradas brasileiros sobre a preparação de esta reunião para os militantes sindicalistas contra a privatização um momento por favor a tradução é de francês não está chegando em espanhol resolvido oi estamos ouvindo espanhol português português ok ok então vamos por favor eu vou começar de novo bom dia a todos e a todos os camaradas sindicalistas presentes e absentes para começar nós devemos salutar nossos camaradas brasileiros sobre a preparação de esta reunião para os militantes sindicalistas contra a privatização contra o neoliberalismo é o primeiro ennui da classe ouvriera e todos os pobres a todo o mundo é uma oportunidade para fazer reunir os ouvriers do transporte de diferentes continentes e diferentes países contra o danger das attaques dos patron cê-t-à-dire do capitalismo também para o intercâmbio de experiências nosso devoir em tant que representante dos ouvriers é de les guider en luta contra l'exploitação contra la répression e contra la discrimination de esses gente exploita Par ailleurs il faut garantir la continuité de la lutte à travers la préparation d'un programme bien clair et détaillé déterminer les moyens de lutte des ouvriers à travers le monde organiser ce genre de rencontres chaque année dans un pays à travers le monde et dans notre continent renforcer la lutte contre la privatisation à travers une union solide des ouvriers de transport mondialement médiatiser notre lutte mondialement enfin je dis camarades ne reculez pas unissez vous nous sommes majoritaires ils sont minoritaires nous devons construire un front mondial des syndicats militants contre le capitalisme contre l'impérialisme contre chez nous les militants syndicalistes en Tunisie je suis le secrétaire général du secteur ferroviaire à Tunis il est à 100% public mais il vit actuellement une crise économique et financière depuis la révolution en Tunisie depuis 2011 du 14 janvier 2011 au cours du mois de décembre dernier c'est-à-dire 2015 l'état à travers le parlement qui est en majorité de droite ces quatre partis libérales qui gouvernent actuellement ils ont annoncé une loi de PPP c'est-à-dire le partenariat public-privé ce qui a provoqué le syndicat à lutter contre cette loi y compris les cheminots par ailleurs on a organisé au cours du mois de mars 2016 un séminaire en présence de trois experts un expert tunisien un autre anglais et un autre du norvège ce qui a nous permis d'expliquer la mauvaise expérience de cette loi le résultat catastrophique du partenariat du secteur privé et public ce qui ont donné un mauvais résultat depuis 20 ans et maintenant ils sont en train de reculer de revoir cette loi camarades syndicalistes unissez-vous encore unissez-vous c'est l'union qui fait la force contre l'impérialisme contre le neoliberalisme contre l'ennemi des ouvriers et des peuples et merci vamos agora o companheiro da Grécia Atanasius Oikonomou Primeiro vamos chamar o companheiro Juan Nunes do Chile e depois o companheiro Beto Pianelli da Argentina Buenos días a todos Primeiro agradecer agradecer la hospitalidad al pueblo brasileño segundo un reconocimiento a los organizadores de tan magnos eventos y muchas gracias por esta invitación tengan ustedes los saludos fraternos de la CONUT Confederación Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile y la excusa de Ricardo Maldonado y Boris Guerrero por no asistir pero lo delicado de la situación que está pasando la empresa SUBUS Chile y sus 6.000 trabajadores que solicito a ustedes un voto de apoyo solidario a los trabajadores y sus dirigentes sindicales por la lucha que están dando en defensa de sus derechos para mí es un honor representar la CONUT y venía preparado para hablar del Transantiago y para que no se me olvidara nada lo anoté pero no voy a hablar del Transantiago también venía preparado para contarles del décimo Congreso Nacional Ordinario de la CONUT donde se celebraron los 70 años de la Federación Mundial y las resoluciones que se tomaron pero tampoco voy a hablar de esto el tema que importa es la privatización y en eso los chilenos somos expertos primero se privatizó la salud la educación y el administrador previsional luego agua luz teléfono después siguieron transportes y carreteras de Chile y por último la pesca así que yo soy un experto en esta materia y cuando a ustedes trabajadores de África Asia Europa y América les digan que van a privatizar una empresa esto no significa mejores condiciones laborales tampoco significa que van a contratar más empleados yo les voy a decir qué significa esto y lamentablemente con pena se los voy a decir esto significa que un puñado de políticos corruptos se van a hacer millonarios eso es privatización gracias beto pianelli metroviario argentina bueno buenos días compañeros obviamente cada vez que venimos acá a San Pablo a la Fana Metro al sindicato de San Pablo nos sentimos muy felices muy contentos es como para nosotros nos hace sentir como si estuviéramos en casa yo quería plantear en este debate quiero hacer como siempre algún tipo de provocación los que me conocen saben que suelo hacer eso yo creo que el eje que tenemos que tener los trabajadores del transporte es defender un derecho creo que que el eje es la defensa de un derecho hay una cuestión paradigmática que en muchos países donde nosotros vivimos sería casi imposible pensar que la educación que la salud no sean considerados derechos gratuitos accesibles a todos sería inconcebible pensar que esos derechos no sean accesibles a algún sector de la población el transporte en las grandes urbes es para mi entender lo mismo el que no puede viajar en las grandes urbes el que no puede trasladarse no puede ejercer otros derechos elementales como es educarse como es trabajar como es ir a curarse como es recrearse y creo que la defensa tiene que ir de reivindicar nuestra actividad como un derecho porque obviamente las privatizaciones que han impulsado la salida capitalista han tenido múltiples argumentos mejorar el servicio buscar mayor rentabilidad traslado de tecnología vamos a traer tecnología nueva son las cosas que nos dicen para tratar de meter las privatizaciones pero la verdad es que con las privatizaciones lo que se ha logrado en los lugares donde se ha hecho como por ejemplo la Argentina todo el transporte todo todo el transporte es privado el metro los buses los trenes son todos privados lo que se ha logrado es que no haya ganancia que hayan más pérdida de la que daban antes el Estado es el que subsidia a estas empresas les subsidia la ganancia porque no dan ganancia segundo han liquidado lo que ellos consideraban lugares poco rentables como es en los ferrocarriles destruyeron más de la mitad de las líneas de ferroviarias y tercero no mejoraron el servicio lo empeoraron entonces los argumentos de la privatización son mentirosos y nosotros creo que no tenemos que entrar en esos argumentos mentirosos tenemos que descalificarlo pero centralmente lo que tenemos que defender es el derecho a que todo el mundo acceda desde ahí combatir la privatización esa es nuestra opinión creo que es lo fundamental es lo del derecho y desde ese lugar es la de combatir a la privatización que no trae mejor servicio sino al revés que cercena este derecho muchas gracias ahora van ser las palabras nacionales primero es el Joinville Joinville Dantas gente a maria helena que reivindicou porque ela foi uma das primeiras a colocar o crachá realmente na confusão dos crachás ficou bagunçado a ordem então a maria helena em seguida o Joinville pode ser 3 minutos Bom dia companheiros companheiras desculpe eu pedi prioridade mas eu sou mais velha então estou exercendo aqui essa prioridade também me desculpe eu sou maria helena estou na direção do Sintrajud que é o sindicato dos trabalhadores judiciário federal em São Paulo e venho aqui na condição repito porque sou muito velha de usuária da gratuidade do metrô faço primeiramente o cumprimento a mesa cumprimentando o presidente o Altino que possibilitou o nosso comparecimento aqui para poder participar desse encontro cumprimento também as delegações de outros países e digo da alegria de reencontrar os companheiros de outros países que tiveram no último congresso da Conlutas em Sumaré e faço aqui a minha saudação para gastar o meu francês na área Gessui Metroviários desculpe eu estou utilizando essa cola e faço aqui o encaminhamento da minha pergunta ao Altino que preside esse sindicato o governo Alckmin para reduzir o déficit de contas nas contas do Estado suspende e manipula repasses dos valores referentes à gratuidade de passageiros e isso implica num desequilíbrio entre as contas da companhia do metrô entre a receita e as despesas então o meu questionamento é no seguinte sentido e tem interesse voltado para as questões de gratuidade no metrô a quem interessa o subcateamento da companhia sob o patrocínio desse governo Alckmin que é privativista e que promove a precarização o subcateamento do serviço o subcateamento da companhia a precarização dos serviços preparando o terreno para privatização considerando principalmente as contribuições entre aspas para as campanhas eleitorais que se avizinham nesse próximo período obrigado Obrigada Agora o Joinville Joinville Enquanto depois das inscrições o companheiro Celso Borba que é daqui de São Paulo ele pediu para se inscrever aí eu queria saber se o plenário aprova seria só mais uma inscrição pode ser gente aprovado Joinville em seguida Elias do Rio de Janeiro três minutos bom dia bom dia bom dia os companheiros e companheiras queria aqui eu sou da oposição de condutores do Vale do Paraíba trouxemos até uma faxinha e aqui do estado de São Paulo e aí eu queria primeiro saudar a saudar a mesa a delegação internacional que veio nos dar força aqui na luta contra a privatização então o meu setor que é o setor de transporte de passageiro de ônibus urbano fretamento e também do carga esse setor também já foi todo vendido não existe nada mais estatal então as consequências são muito graves para os trabalhadores e também para a população veja só o pior que privatiza o transporte público e eles vendem uma ideia para a população na nossa cabeça que o transporte é público e vende em nome da concessão na verdade o transporte é privado é dos empresários como falou o Altino aqui é um setor é uma mina de dinheiro para os empresários brasileiros do setor de transporte fora o capital estrangeiro também que já entra nesse setor quais são as consequências primeiro as tarifas muito caras para a população a população não consegue mais pagar por exemplo na minha cidade também é 13,80 quantas pessoas não tem que pegar bicicleta para ir para o seu local de trabalho porque não tem mais condição de pagar o ônibus o sucateamento também pouco ônibus ônibus velho e também um monte de demissão que tem na nossa categoria é um minuto então já falei aqui das demissões das tarifas muito caras é hoje para se conseguir qualquer aumento salarial a categoria tem que lutar bastante e tem que lutar também contra a justiça contra a polícia não pode hoje colocar um carro som na frente das empresas que a polícia já vem e desce o pau né e hoje nós somos oposições lá porque nós estamos contra o sindicato nosso que é filiado a CUT é pelego e faz conchave com a patronal inclusive defende esse modelo aí privatista então eu acho aqui é assim também a jornada muito pesada para os trabalhadores 8, 9, 10, 12 horas dentro dos ônibus então é uma situação que depois que privatizou só piorou a vida dos trabalhadores e a vida é da população por isso só para finalizar aqui eu acho que desse encontro nós temos que intensificar a nossa campanha ou uma campanha no Brasil na nossa categoria no sindicato ligado com luta pela municipalização do transporte ganhar a população para essa ideia ganhar os trabalhadores para essa ideia porque é o modelo de transporte que nós defendemos para os trabalhadores e para a população muito obrigado obrigada agora é o Elias do Rio de Janeiro e em seguida Antônio Luiz também do Rio de Janeiro queria só lembrar novamente para falar pausadamente particularmente os cariocas certo? para a população estrangeira entender primeiramente bom dia a todos os camaradas gostaria de saudar aqui as delegações internacionais em especial nossos irmãos africanos os campeões da Tunísia que fizeram com que os ventos do norte da África irradiassem o mundo com revoluções eu sou Elias metrô viagra do Rio de Janeiro setor estatal ainda estatal certo? no Rio de Janeiro nós temos a nossa especificidade de que no Brasil nós somos o primeiro estado a vivenciar a experiência amarga da privatização e essa privatização trouxe consequências gravíssimas dentre elas a primeira é a condição de trabalho a super exploração e a vida dos trabalhadores e dos usuários nós temos a experiência no Rio de Janeiro de assistir e vivenciar a morte de trabalhadores depois da privatização tal qual morte de usuários do sistema porque a lógica da exploração na máxima que é a lógica do sistema capitalista impõe essas condições aumentou a exploração impõe a degradação da qualidade do sistema impõe a degradação da qualidade de vida dos trabalhadores desse sistema na agonia do sistema os estados capitalistas impõem essa política de privatização é muito importante que metroviários de São Paulo que a Fenametro incorpore e faça esse chamado a nível internacional porque a nossa luta é uma luta internacional o capital vive em agonia e na sua agonia ele impõe mais exploração mais miséria mais violência sobre a nossa classe a classe trabalhadora e esse é o grande desafio que está colocado para nós saímos daqui numa perspectiva de uma outra organização mais fortalecida para lutar contra o sistema que nos impõe a desgraça nos impõe a guerra nos impõe a destruição do meio ambiente nos impõe a mais plena violência o Rio de Janeiro sinalizou já alguns anos atrás ao longo desses 18 anos de concessão o que significa viver sob essa lógica é a lógica do lucro acima do lucro 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 sempre então esse encontro tem que se resultar na unidade que está sendo estabelecida aqui de Befa Américo da Terra unidos façamos dessa luta afinal uma terra sem amo a internacional essa tem que ser a nossa perspectiva na luta contra a privatização do sistema metroviário ferroviário no Brasil e no mundo é a única saída que tem é a classe trabalhadora unificada lutar contra a imposição do sistema capitalista imperialista essa é a nossa alternativa então aqui como militante metroviário do Rio de Janeiro da CSP com luta do PSCU queria registrar aqui muito importante a vida dos companheiros africanos asiáticos europeus norte-americanos mas que façamos transformar esse encontro em ações concretas contra o capitalismo contra a privatização agora é o Antônio Luiz em seguida o Rodrigo Puf gostaria de saudar aqui a mesa saudar os companheiros e companheiras aqui presentes em especial os companheiros que vieram de outros países prestigiar o evento e fortalecer a nossa luta luta que é de todos nós eu sou Antônio sou do metrô do Rio de Janeiro sou da área de segurança e sou da empresa privada eu queria dizer que assim a experiência de ser um trabalhador de uma empresa privada não nos dá não nos permite dizer que obtemos alguma vantagem com isso pelo contrário vivemos num ambiente onde um trabalhador tem seus direitos aviltados onde um trabalhador faz serviço de dois três trabalhadores e não é recompensado por isso trabalhamos numa empresa que demite anualmente 15% do seu efetivo de trabalhadores isso equivale a 350 demissões por ano é uma forma de coagir seu trabalhador para que ele não reivindique seus direitos e não se organize para lutar contra esse sistema de privatização quero dizer que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de mobilizar nossa categoria porque em nossas assembleias quando não estamos sendo vigiados pela patronal através do seu serviço de inteligência similar a um estado de exceção órgãos de ministério público ou de outras instituições fiscalizadoras estão presentes na categoria para nos intimidar e dizer o que temos que fazer ou não fazer dentro da nossa casa e em nossas assembleias isso tudo é assistido por nossos companheiros que se sentem aviltados do seu direito maior que é de se manifestar e de lutar por seus direitos eu diria que viver viver nesse ambiente privatizado não nos engrandece pelo contrário nos faz acreditar que cada vez mais temos que estar unidos reivindicando e lutando por direitos que apesar de serem conquistados ao longo da história a cada dia são tirados da nossa categoria e não nos permitido a mobilização para que possamos lutar por mais direitos obrigado a todos agora é o Puf e depois o Wilson de São Paulo bom dia a todos eu sou o Puf eu sou metroviário de São Paulo sou diretor de sindicato e da Fina Metro e eu faço parte de uma tendência sindical chamada Unidos para Lutar eu sou trabalhador da linha 5 a linha que está que está correndo o risco de ser privatizado e a linha 5 assim para vocês entenderem o que é a linha 5 ela está localizada numa região periférica e pobre ela tem hoje aproximadamente 8 quilômetros que leva de lugar nenhum a lugar nenhum ela não chega em lugar nenhum e essa linha ela tem uma ela está sendo ampliada para chegar até aqui o centro então a ampliação dessa linha já foi paga pelo governo foi comprado 26 novos trens para operar quando essa ampliação acontecer e depois de tudo isso comprado e da extensão já ter sido paga o que aconteceu o governador Alckmin de São Paulo ele pegou e anunciou a privatização ele está querendo entregar tudo tudo que ele já pagou para a iniciativa privada entrar e apenas administrar o metrô em algumas reuniões que eu participei na linha 5 os trabalhadores falaram eu falei do encontro internacional que ia acontecer e os trabalhadores falaram para mim o seguinte Puf o que que dá para tirar nesse encontro para barrar a privatização aí eu falei para eles assim eu vou perguntar isso lá o que a gente pode fazer aqui para poder pegar e tentar fazer a luta contra a privatização aí eles falaram para mim então faz melhor chega lá fica à disposição de todas as todas as delegações que tiverem que tiverem presente no encontro e falo para eles o seguinte que nós estamos dispostos a fazer qualquer atividade junto desde carta aberta para a população atos no mesmo dia adesivo e qualquer outra coisa então me coloco à disposição aqui para todas as delegações quem quiser conversar comigo para a gente poder tirar uma luta conjunta contra a privatização da linha 5 no metrô de São Paulo muito obrigado agora é o Wilson em seguida Marcelo bom dia a todos os companheiros e companheiras é uma saudação aí para os companheiros aqui que organizaram o evento que é mais uma oportunidade para que possamos todos não só aqui do Brasil mas de todos a maioria dos países do mundo estejam presentes aqui para discutir esse tema tão importante aqui para a luta dos trabalhadores bom meu nome é o Wilson sou piloto de avião sou do sindicato dos aeronautas estou aqui também representando companheiro ali dos aeroviários e bom é porque a crise do internacional do capitalismo ela cai toda sobre as costas dos trabalhadores isso aí já é um fato que todo mundo aqui já sabe mas o que tem que chamar atenção é que na história do capitalismo jamais houve uma crise tão profunda do capital igual a gente está vivendo hoje e essa crise ela resulta para os trabalhadores mais exploração mais privatizações e é o que a gente está vendo não só aqui no Brasil mas em toda parte do mundo hoje mesmo está tramitando uma lei no parlamento no Brasil que é a lei dos céus abertos que o sindicato nosso está fazendo uma luta intensa para que seja contra que deputados financiados por empresas multinacionais linhas aéreas que abram espaço brasileiro para que todo quanto é tipo de empresa venha aqui e aproveita a fragilidade dos movimentos e nos exploram cada vez mais a gente sabe que a privatização as privatizações ela não só é a forma que o capital encontra para tirar mais dinheiro do estado ou seja mais dinheiro dos trabalhadores mas também a forma que ela precariza precariza também o trabalho a gente vê dentro dos aeroviários e dos aeronautas muito acidente de trabalho a gente vê acidente inclusive fatais de aviões que caem em cima da exploração da cobrança da longa jornada de trabalho baixo salário isso aí vai influenciando tudo sem falar das doenças também que vem ocasionando e produzindo muito afastamento de trabalhador e em decorrência vai gerando problemas que servem a problemas maiores acidentes aéreos inclusive o que a gente tem que prestar atenção outro detalhe é que não adianta mais a gente ficar só na luta sindical contra o patrão contra o patrão a gente tem que colocar em mente que o nosso principal inimigo é o capital e não tem representação hoje no parlamento aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo que realmente representa os trabalhadores a nossa luta é pela tomada do poder ou seja não é só ganhar um ganho a mais econômico direito a mais em determinada categoria o que interessa para os trabalhadores para a emancipação dos trabalhadores é a derrota do capital é a derrubada do sistema capitalista é a unidade dos trabalhadores contra o capital é a tomada do poder mesmo só assim que a gente vai poder ter um transporte de qualidade que não seja fábrica de lucro para o patrão e tenhamos todos o direito de ir e vir e direito trabalhista também que está precisando bastante só isso mesmo muito obrigada em seguida seria o companheiro Marcelo mas companheiro Said do Marrocos pediu para falar e como o da Grécia tirou a fala então a gente coloca no lugar e a tradutora dele vai ser ela precisa sair então a fala dele precisa ser agora Saíd quem que é o Saíd Saíd a sua tradução vai ser aqui mesmo é melhor aí mesmo é pode ser outro microfone em primeiro lugar queríamos agradecer os tradutores porque é um trabalho muito dificultoso e eu só vou dar vou dar uma ajuda porque realmente no francês tem vários sotaques para facilitar o trabalho e para que os companheiros que fazem a tradução do francês ao português possam descansar um pouco bom dia a todos e a todas eu quero agradecer todo mundo que é presente em primeiro lugar queria agradecer cada um de vocês que estão aqui presentes eu vou sair um pouquinho desse tema muito preciso da privatização porque eu acho do país onde eu venho e do continente de onde eu venho nossa história foi marcada pelo colonialismo e eu acho que a privatização é só uma nova forma de colonialismo atual o que o colonialismo antigamente tinha feito com a força das armas o novo colonialismo o novo colonialismo está fazendo com a privatização pegando nossas riquezas pela força das armas e do sangue hoje eles estão pegando as nossas riquezas pela força do dinheiro e eu quero também sublinhar um ponto muito importante é que a privatização não prolifera que nos países onde há uma classe política decidida e um movimento civil muito fraco sobre os trabalhadores e as trabalhadoras a privatização é um sinal da volta à escravidão lá onde tem privatização os trabalhadores e as trabalhadoras são dependentes cada vez mais dos patrões não estamos forçados a trabalhar em condições cada vez mais precárias que não só cortam os nossos direitos materiais mas também nossa dignidade nós nos tornamos recursos humanos um recurso uma coisa uma mercadoria para estar ainda melhor explorados e exploradas isso eu estou dizendo isto que nossa luta contra a privatização é uma luta para a emancipação dos povos não deixamos nós não deixamos fazer isso nós só temos uma única vida e uma única morte muito obrigada obrigado agora é o Marcelo e o último é o Celso Borba bom dia aos companheiros companheiras camaradas presentes queria agradecer muito ao Altino Celso Fábio e os demais metroviários pela recepção aqui nesse maravilhoso encontro espetacular que junta principalmente a esquerda anticapitalista no setor de transporte no Brasil nós precisamos ressaltar que a esquerda capitalista anticapitalista ambas estão sempre na busca da união e precisam estar os capitalistas já estão unidos por natureza e é a nossa tarefa unificar aqueles que querem ver realmente o marxismo e a luta socialista implantada permanentemente nesse país o caráter estratégico do transporte nos coloca na ponta de lança é preciso não apenas lutar junto mas também marchar junto como dizia o camarada Lenin e a gente precisa ressaltar que nesse propósito de marchar e de caminhar e de lutar junto a manufatura e a circulação de mercadoria são estratégicas para a gente sangrar o capitalismo e para a gente parar a circulação dos bens que eles nos expropriaram através da mais-valia nós não podemos esquecer disso então a gente precisa lembrar o caráter da nossa produção e da nossa circulação e por isso o transporte é tão importante e é por isso que eles querem privatizar tudo o que é feito e tudo o que circula e a gente não pode deixar e como os camaradas que me antecederam falaram muito tanto os camaradas do Brasil como o camarada Said como o camarada da Argentina colocou a importância da luta a importância da resistência e a gente precisa pegar esses exemplos maravilhosos que estão sendo feitos mundo afora camarada Said ressaltou bem e fazer um encontro pelo menos anual onde a gente possa se reunir e trocar experiência mas mais do que isso precisamos intensificar a luta localmente com trabalho de base para elevar a consciência para fortalecer o poder popular na comunidade no local de trabalho nas escolas e nas ruas por isso eu quero saudar as experiências que estão sendo feitas agora na Europa com os lutadores da França na Grécia em Portugal na África na Ásia e principalmente aqui no Brasil com as escolas ocupadas no Rio de Janeiro a luta que vem sendo feita no Rio de Janeiro nós não vamos dar sossego nessa Olimpíada e para concluir eu quero chamar os camaradas a pensar que o Rio de Janeiro é o foco onde a gente pode nesse momento se unir e transformar essa Olimpíada num verdadeiro palco de luta até a vitória sempre agora o Celso Borba em seguida a gente já parte para o fechamento três minutos primeiro conheço alguns companheiros principalmente da América Latina eu sou metroviário de São Paulo fui demitido na grande greve que nós fizemos aqui em 2014 dirigente da Federação Nacional Metroviária pela Metro primeiro eu queria dizer que essa luta não é uma luta só sindical não pode ser uma luta só sindical essa é uma luta política contra o neoliberalismo no Brasil isso começou em 89 com a eleição de Fernando Collor de Mello onde o ataque era os elefantes brancos porque precisava fazer o Estado funcionar como é que eu posso dizer com as diferenças só no tempo de fazer isso todos os governos que passaram fizeram privatizações ele começou Fernando Henrique depois o governo do PSDB privatizou as telhas CSN depois o governo do PT privatizou pré-sal aeroportos estradas e nós precisamos juntar os trabalhadores que querem de fato mudar a situação não só do Brasil mas a situação do mundo os trabalhadores metroviários do Rio de Janeiro sabem muito bem na pele o que significa privatização para eles significa salário menor a maior tarifa o maior valor de passagem no país hoje é o do Rio de Janeiro um terço do quadro de funcionários sendo demitido por ano e aqui nós temos a mesma uma outra forma da privatização aqui em São Paulo que é o metrô não precisa fazer a obra toda faz três quatro estações que nós vamos resolver o problema que é dinheiro para o capital o governo do estado tira dinheiro da empresa privada e joga para a empresa privada nós da Colutas aqui no Brasil achamos que a nossa saída é construir uma greve geral aumentar a consciência dos trabalhadores para que enfrente os governos e para nós a saída o exemplo da grande saída está nos companheiros franceses que mostram no seu dia a dia que só lutando nós vamos conseguir mudar esse país esse mundo por um país mais justo por um país socialista por um país onde não tenha patrões obrigado obrigado Celso agora nós vamos passar para o companheiro Pazin para fazer as considerações finais e em seguida de três minutos em seguida o companheiro Altino Alô companheiros eu acho que a intervenção do companheiro de Marrocos colocou o tema no seu devido lugar eu queria constatar isso acho que todo mundo percebeu o que é que nós estamos lutando agora nós estamos lutando contra definição do companheiro a nova forma de colonização que é sem o poder das armas mas com o poder do dinheiro por que que essa constatação para nós é da maior importância e isto dá o caráter internacional da nossa luta a nossa luta tem como centro o combate ao imperialismo é ele o grande ganhador dos processos de privatização no mundo inteiro alguns companheiros achavam que era possível que o imperialismo abrisse espaço para os países ditos ou chamados emergentes a crise mostrou que isso é uma falácia o imperialismo ao explodir a crise joga sobre nós todos os países da Europa vi de Espanha vi de Grécia da África e da América Latina então esta é a primeira dimensão da luta o imperialismo atual nos coloniza via a privatização e via tomada das nossas riquezas ontem para quem é brasileiro a CCR dona da linha 4 acabou de vender grande parte das suas ações de empresas nacionais para empresas estrangeiras os companheiros aeroviários sabem disso está se discutindo agora aqui no Brasil abrir 100% das empresas aéreas para o capital estrangeiro coisa que não existia antes então isso é fundamental e a segunda colocação que me marcou muito que eu acho importante a gente refletir é do companheiro Beto cadê o Beto da provocação que ele fez o que é que nós estamos efetivamente lutando é para garantir um direito da população o transporte ele é um direito que viabiliza todos os outros direitos porque ninguém pode ir ao hospital se não tiver transporte ninguém pode ir ao lazer se não tiver transporte a escola e para isso só se concretiza se o transporte for universal é por isso que talvez em outros países ainda não tenha essa experiência é por isso que a discussão de tarifa zero ou seja que o povo não pague pelo transporte que é um direito dele foi tão forte nas mobilizações que nós fizemos o povo brasileiro aqui em junho de 2013 esta é a grande discussão a discussão de que para ter direito a todos os direitos o transporte tem que ser estatal e não trabalhado como é hoje como uma mercadoria companheiro Altino primeiro aqui a companheira Marisa da Secretaria de Mulheres do Sindicato Metroviário de São Paulo tinha falado aqui para mim e tem razão quando a gente fala aqui do tema de transporte aqui em São Paulo em particular mas eu acredito que seja no mundo inteiro quando nós falamos que o transporte piora tem alguns setores que são mais atingidos aqui no Brasil por exemplo a comunidade negra no Brasil estão nos bairros e nas periferias são as camadas mais pobres da população brasileira e quando o transporte não atinge os bairros da periferia ou quando a tarifa aumenta muito que tem a ver é uma combinação com o tema da privatização é o setor que mais sofre nós já temos uma porcentagem da população aqui no Brasil mas em São Paulo em particular que já anda a pé por vários quilômetros exatamente por não ter condição de ter de pagar o transporte todo dia e as mulheres também no assédio o sindicato fez muita campanha o metrô lotado as que mais sofrem no metrô de manhã ou à tarde na hora da volta do trabalho são as mulheres no aperto e aí com todo o machismo colocado são as que mais sofrem exatamente pela falta de qualidade pela falta de mais metrô na cidade de São Paulo a nossa luta eu tenho um acordo com os companheiros é uma combinação de luta pelos nossos direitos diretos dos trabalhadores do transporte mas a combinação tem que ser com a necessidade e o modelo de transporte para o usuário nós não somos separados dos usuários na verdade nós temos que fazer uma combinação entre os trabalhadores do transporte a comunidade e o usuário por isso que é muito importante a gente explicar que tipo de modelo de transporte nós queremos e aí nós colocamos algumas opiniões que nós já vimos acumulando aqui em São Paulo e na Fenda Metro um nós não queremos que o transporte seja para dar lucro para empresário nenhum principalmente multinacional para os grandes banqueiros que no final das contas são o que mandam no mundo e as grandes empresas dois nós queremos que o transporte neste sentido para a população ainda mais a mais sofrida a mais pobre na periferia seja gratuita ou no mínimo a tarifa seja reduzida a tarifa seja social para que a população tenha direito a acesso a uma coisa básica o cara se locomover para poder namorar para poder se divertir inclusive para poder passear pela cidade aqui a cidade de São Paulo não sei se todo mundo conhece já está acabando é uma cidade muito grande e a gente brinca que até para ter amor está difícil que um rapaz que mora na zona leste e para namorar com uma garota ou um garoto na zona sul com a tarifa do jeito que está e com o salário do trabalhador brasileiro ainda mais da juventude que muitas vezes não tem ainda emprego na verdade o cara não consegue nem namorar então o transporte o preço do transporte como está colocado impede inclusive o acesso ao amor e como a gente aqui coloca em São Paulo a dificuldade da locomoção das pessoas nós queremos a partir do direito da necessidade de que o transporte é um direito de cada cidadão de cada trabalhador ainda mais dos trabalhadores mais pobres da periferia nós queremos um modelo de transporte diferente que gaste muito dinheiro para ampliar a rede de metrô e ferrovia na cidade de São Paulo e na minha opinião mundialmente porque é um transporte mais razoável é mais lógico do que o transporte rodoviário e esse dinheiro vem de onde? exatamente da produção da maioria da população que infelizmente hoje está na mão de alguns ladrões internacionais que comandam o mundo e nesta luta no enfrentamento cotidiano nós vamos lembrando que o enfrentamento se dá contra um conjunto que não é só o transporte porque também tem o direito à saúde à educação à alimentação o direito ao trabalho e aí nós vamos percebendo pela vida prática pela luta cotidiana que nós temos que lutar contra o sistema capitalista de conjunto e nesse sentido quando a gente fala contra a privatização é uma parte da luta mas depois nós temos que falar que nós temos que mudar todo esse sistema parece difícil parece impossível mas aquilo que é impossível muitas vezes ocorre e os companheiros da Tunísia os companheiros do norte da África fizeram grandes mobilizações na minha opinião revoluções que depois tem que ver quais são os sentidos dessas revoluções para onde vão e aí eu acredito que a gente vai avançando uma coisa é certa nós metroviários aqui de São Paulo os trabalhadores aqui do Brasil e muito me satisfaz que vários trabalhadores do mundo tem a mesma compreensão ou começam a ter a mesma compreensão da necessidade da gente se unificar talvez pela ganância e pela miséria nossa e pela ganância dos grandes empresários nós estejamos forjando na prática uma saída estratégica para a humanidade e para os nossos países há um dia em que a gente vai se levantar e vamos mudar de cabeça para baixo e quem vai mandar no mundo e no nosso país são aqueles que produzem não aqueles que nos roubam que é uma minoria e nós que produzimos somos a grande maioria da população no dia que a gente se levantar não tem para ninguém não tem para o Exército não tem para o Obama não tem para a Dilma não tem para a Temer não tem para ninguém só tem para a classe trabalhadora um abraço a todos e bem vindos aqui a São Paulo obrigado companheiro Altino companheiro Pazin nós estamos agora nós vamos entrar só para esclarecer aos companheiros e companheiras nós tivemos um atraso no início dos nossos trabalhos de mais de uma hora no entanto nós não vamos interromper agora não nós vamos ter ainda a intervenção da América do Norte os companheiros dos Estados Unidos e só para aviso a todos e a todas logo após a intervenção dos companheiros dos Estados Unidos e do Canadá nós vamos interromper para o almoço e vamos retomar a tarde com a mesa com o painel sobre a privatização na Europa então nós não vamos ter intervenções pós intervenção dos companheiros dos Estados Unidos ok e do Canadá o almoço será realizado aqui no sindicato mesmo então o Celso que é o companheiro da organização ele vai agora durante até o final dos trabalhos ele vai distribuir para cada um de vocês um ticket um comprovante que vai ser entregue na hora que vocês forem pegar a comida para comer então isso vai ser logo após a intervenção a alimentação e a refeição vai ser realizada aqui no sindicato mesmo e uma última informação no período da tarde eu e a companheira Nara junto com o companheiro do Mali o Malinês nós vamos ao aeroporto porque graças a intervenção do gabinete do companheiro o companheiro Orlando Silva do PCdoB ele conseguiu um contato com a delegacia nacional de imigração lá em Brasília e a gente vai agora para o aeroporto tentar resgatar a documentação e a bagagem do companheiro Maham que teve os seus direitos atacados quando chegou aqui ao Brasil então obrigado e queríamos agradecer mais uma vez ao gabinete do deputado Orlando Silva vou passar aqui para o companheiro do Chile o companheiro Renio que vai fazer a composição da mesa Obrigado obrigado companheiro bom antes que nada meu nome é Eugenio Valenzuela sou o presidente da Federação de Sindicatos de Metro que agrupa sindicatos de planta e também um sindicato de terceirizados recebem os organizadores FENAMetro particular e todas as delegações extranjeras um fraterno saludo de os trabalhadores do Metro de Santiago de Chile quero aprovechar também de dar um saludo muito especial aos irmãos argentinos eles sabem por que díganme campeão nada mais companheiros poniéndonos serios vamos a dar inicio ao seguinte panel que é sobre a lucha contra da privatização nos Estados Unidos e para ello esperamos vamos a invitar a esta testera ao companheiro Eric Leiter do Sindicato de Transportes de Chicago a Steve Seltzer de los Proyectos Laborales de San Francisco a Evan Giv do do trabalho do Canadá por favor esperamos aqui Obrigado. 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 Quem vai operar aqui para colocar o vídeo para ele, por favor? O Fagner está por aí? Então, durante a intervenção dele vai ser necessário passar o vídeo. Então, precisa ver como está organizado isso. Ele vai iniciar a intervenção. Ele vai fazer a intervenção em torno de 15 a 20 minutos. Ok. Cinco minutos. Cinco minutos do vídeo, ou não? Não tem problema. Só precisa organizar como vai fazer. Exatamente. O vídeo tem cinco. Era só isso que ele queria dizer. Ok. Ok. Então, e o... Ok. Você tem o vídeo? Ok. Então, eu vou dizer algumas coisas. Ok. 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 Just briefly, I come from a family of socialists, communists, and social justice organizers. Um... Um... Briefly, we come from... Um... 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 It was a day of 400,000 largely South American immigrant workers taking over the city of Chicago. I couldn't start my training because we were flooding the streets. This was part of a 3 million worker mass political general strike. The first the United States had in over 100 years, which was in 2006. Since that time, I've driven 85 buses, 85 different bus routes, and as I said, I've been an executive board member and a steward for about a year and a half. My coworkers elected me to be a union steward, an executive board member, and a delegate to the international convention. Excuse me, I'll slow down. Please. Obrigado. My... It's low. It's low. Okay. Yeah. Okay, for 10 years, I've been a bus driver for CTA. My union, the Amalgamated Transit Union, ATU, represents 190,000 transit workers in the United States and Canada. My union, Local 241 in Chicago, represents 10,000 transit workers, clerical workers, bus operators. We move one and a half million people every day in Chicago. We are about 90% black. About 90%, 9 out of 10 transit workers, bus drivers, are Afro-American. About 50%, half, are women. In the 1970s, there was zero. There was no women. Each of us, of course, are leaders of families. And we are men and women. We are the breadwinner. We are leaders in our communities. We are also the front lines of public transportation. Of course, you know we transport the most valuable thing in the world, human life. But we are so disrespected. We are so belittled by management and administrators appointed by city administrators. Our working and living conditions are continually under attack. We have to be nearly perfect. And amazingly, we are. We are nearly perfect. You never see on the news a bus operator going down the center of Chicago and killing some people. No. We do it very, very well. We are disrespected so greatly for the tremendous work that we do. Too often, we are blamed, the frontline workers, for the decisions made by people who have never been on a bus. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. So, for the past ten years myself and other organizers have led, have formed organizations, to bring passengers together with drivers. With public transit workers. With public transit bus operators, bus drivers. and other public sector workers. We have tried to connect those sections of the working class. This has gone on for many years, but in Chicago, I've been directly part of that for the last decade. However, it really wasn't until I became a board member, a union steward, that the attacks were very clear by management, very open. A few weeks after I was elected as a board member, the management threatened to remove me. They did, for three weeks. I represent about 600 working families in the North Park bus garage. It's a depot. My garage alone, there's 10 bus garages in Chicago for PACE and CTA. But my bus garage, too, just 600 bus drivers and about 100 maintenance workers. We put more service on the street for the people than nearly every city in all of North America. Just my co-workers, my friends. That's how powerful we are. I know you showed that power in 2014 when you stopped the buses and trains, or the trains as well. So, the first few weeks was immediate. Management illegally attacked workers. They illegally tried to stop the union. And it was in February that the Chicago Transit Authority finally decided to trump up charges against me, saying that I was insubordinate to management, and that I interfered with their directives, their orders towards workers. So, that's what our video is going to show. This is at, this is the day I was fired. This is at the center of Chicago. It's actually in the building of management. We took over the management building, and they tried to stop us. And then I'll speak for a moment, and then workers speak about their working conditions. That's the most important thing. So, if we could play it. It's about cinco, five minutes. I'm sick into the union, till the day I die. My name is Eric Slater. I'm a CTA bus driver, obviously. I've driven the city buses for the Chicago Transit Authority for ten years. A year ago, my co-workers elected me to be their union steward. And I'm so proud and humbled to have represented them and over 600 workers, working families at the CTA bus garage. I'm also an elected executive board member for the Amalgamated Transit Union Local 241. We represent 10,000 working families, CTA and PACE, suburban bus drivers, maintenance, and clerical workers. Along with other working people... Please feel free to continue outside, okay? Do you have a statement in writing that this is being disrupted? Yes, we're across the CTA. We should go outside. What is your position? Then how are you giving this an order? If you don't have your position. There's no position here. We just ask them to go outside. Feel free to continue. What's your name? Please continue outside. Unless you give me some credentials. Okay. Along with other working people... And we have to deal with all the problems that go on in the garage. All the things that a union steward has to do. We're getting calls at 2 or 3 in the morning to assist our members. Not just about workplace issues, family life issues. That's what a steward does. So we're extremely vulnerable, right? To attacks by management against us. And they know it. And it's our job to stop them from doing that. To say, no, we have an agreement. We have a contract that you made a promise. We have banded together as workers to form an organization so that they didn't pick us off one by one or pit us against each other. That's our union. And our union has a contract. And so that's what this is about. How dare I, as a bus driver, tell a manager that he's breaking the contract when a member comes to me and says, is it legal or is it contractual for a manager to tell me to tell another one of my coworkers to go see the manager? It's like tattling on each other. That's wrong. So a 25-year veteran bus operator who knew I was the steward says, can they do this? So what am I supposed to do as a steward? I'm supposed to investigate it. They're saying that I interfered with the manager's order and that's insubordination and they want to fire me. So what will that do if they can fire someone for defending the contract, for defending their coworkers, for collectively organizing? That's going to put a chill on anyone else who wants to do that. And as we know, the union movement's under severe attack nationally and locally. And we have to start standing up to this and even if they are able to fire me today, we are going to continue to fight. Right? I'm going to continue to represent my coworkers and I'm not giving up. You have problems where you have over... My coworker. So, sorry, this was the details. Now this is my coworker from my garage who's going to speak and then another coworker. Lift, bikes, red lights, speed cameras. You have the highest crime rate in the country. You have murderers, gangbangers getting on a bus with you. The police officers, they have guns. We have nothing. So who's afraid of who? The police are afraid that they might get killed. We on the bus. We might get killed. Somebody just opened up. We don't have no protection. We don't have no gun. But yet they started me at minimum wage. $8.50 an hour at minimum wage. A Vietnam Air veteran. I lost my business. I came here to work two and a half years ago as a part-timer. I'm still a part-timer. Once I got here, I found out that it is terrible. This man right here, when I came to the garage at North Park, he had meetings explaining to all of us what was going on every day out here on the street, how they can accelerate charges, how all of a sudden if there's one rule, they said, no, we're going to accelerate that rule where you can fire you now. Even though the rule was three for three years, now it's one year. Eric and I started together two years ago. This is another co-worker. I started with her ten years ago. She was in my class. She was just fired that week or the week before because she was fighting for her health. And they don't want a worker in the workplace that has any health problems. They just want you to be perfect. And they try to fire anyone who says anything about their injury to their work. but of course you can't operate the bus safely for the human beings on your bus unless you are safe yourself. And so that's, she's representing a lot of workers who have been fired illegally because of their health concerns. I know Eric as a good friend. I think he's one of the best union reps that we've ever had to come along if not the best one. I was injured on duty and they fired me because I wouldn't sign a short-term disability. So Eric works with us as me as being a co-worker to help us so these things won't happen because there's a lot of things going on with CTA that shouldn't be going on. My name is Tanner Muhammad. This is the second vice president of our union. He's been a bus driver for 30 years. I'm the second vice president of 241. How many years you got? I'm a 30-year, I've been here for 30 years, going on 28 years as a bus operator. And we know all the infractions, all the things that CTA has put upon us as operators. And I stand with Eric as well as all of the officers. We stand behind Eric and I just want to let him know that we are in his corner as officers. And as I say, I'm here to stand with him and we're going to do all we can to, if anything should happen, we're here. and we're here to stand with him. Okay. Thank you for listening to that. It goes on for more. The organizers of this convention tell me that they'll offer this video to you as the link, as many others. So, in translation, in Portuguese, hopefully other languages. So, please take a look at it. There's many more videos than this. So, this, they did fire me, but this brought on a battle, a campaign. there was, I count over a thousand statements of support internationally from France to Brazil, South Korea, Canada, Australia, and all over the United States. We have filed, the union has filed an unfair labor practice charge against our employer. We have filed two formal grievances and I may be brought back to work on the basis in the next few months. We have had four public press conferences like this all over, at the headquarters of the CTA and all over the city. We've had one mass action where over a hundred people stood in front of my bus garage and attacked management for this. So, it's an ongoing battle. I'm going to finish with a few comments. Thank you for your patience. Sorry for speaking so fast. Okay. Just about privatization. I want to just say this that re- stopping privatization is an immediate task. I just found out in Boston, my hometown, they're fighting against this immediately and they're attacking the entire system from public to private. It's going on all over North America as of course here. But I do want to say re-nationalization is not enough because if we just give it back to the rulers of the country, we're not going to get any support for that because they're stealing. They're running us, they're running these public transportation systems for their benefit, not for ours, dangerously. So I believe we need to additionally struggle for direct control. Worker control of the point of production and in my opinion we will not get, we will not stop privatization unless we go for power, unless we demand direct control along with the passengers. Second point, this collaboration is incredibly important. I believe this is the first, I hope there's more. I hope this happens every year. my executive board voted to send a contingent to this conference. The international union did not fund it. So we did vote to come here, which is very positive. We're a major union in the United States. More time, we may be able to get a serious contingent of North American workers to this conference or others in Latin America, Africa, Europe. So I do want to say that if you guys are interested in giving statements of support, of solidarity messages, if you also want to talk about your experiences as a transit worker, we desperately need this information in the United States. Workers do not, and in Canada, North America I can speak of, we do not know what is going on here. We don't. And we need you guys to, if you can, this weekend, talk to the conference organizers and see if you can have a time when we can videotape your message and we'll try to translate it. Okay, last thing. I feel it's my responsibility as a worker in the United States to speak on this issue. The United States is a worldwide imperialist. It's the center of a worldwide imperialist system currently. The United States, along with European and other powers, dominate the global south economically, politically, militarily. And this is to the great detriment of the entire world to humanity and the U.S. working class. It is not in our interests, this empire. And it is, in my view, to the historical responsibility of the United States working class in alliance with our international allies to dismantle this empire. But to dismantle it, to do something else, not just to vote for another politician, but the workers, the farmers, students, in our communities need to form a government in the United States. The same thing I know is true here in Brazil. And that this government, in solidarity, as equal partners, attempt to forge a worldwide social revolution. that the first steps of this worldwide social revolution will be to quickly raise the world cultural level, the ability to read and write as a prerequisite to live in this world, to have minimum standard of working and living conditions, that this be the responsibility of any kind of social revolution in the industrial West, in the global South, together. and that through this economic base, the capacity to forge a world that does not have class divisions, that I believe is our possibility. The worldwide working class can, for the first time in history, overcome the 10,000 years of class divisions that human society has had to live with. So I'll end with this. You know, we have a lot of opposition to what the rulers are doing to us, but I encourage you to fight for something as well. Every time we fight against these capitalists, against these bosses, we should also be putting forward what we are for and build the organization to actually take the power and do it. I know so many of you have agreed with that. I look forward to working with you to doing that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, brothers and sisters. I think, I want to thank the organizers of this conference, the Sao Paulo transit workers and the unions of Brazil for hosting this international conference. and it comes at a critical time for the world working class. The vote in Britain to get rid, to remove themselves, for the UK to remove themselves from the European Union is a historic development. It's historic because imperialism, US imperialism and the capitalists have used these trade agreements to privatize, to destroy living. Stop, stop. Wait, wait. Okay. I said we are living in an historic time and this conference is taking place at an historic time in capitalism because the opposition to the European Union, the opposition to these trade agreements which have brought privatization, which have brought deregulation, have led to a mass opposition of working people around the world. The United States imperialism is in decline. United States, and that is a good thing. That is a good thing because the United States decline allows the working class of the world to have more power against its own capitalists. That is why the United States is very worried about what has happened in Britain. Through NATO and through their organization, they use their power to suppress the working class, to war on the working class around the world. So this, Brexit is a good development in my view for the working class if the working class seizes it. Now, the IMF and the World Bank have been used internationally to destroy our living conditions. And I think in the United States, and this is very important, people ask, what is happening in the United States? Trump! Will this racist and nationalist become president? It's possible. It's possible. But for the first time in my lifetime, millions of young people, millions of workers support socialism. This is a big development in the United States. For the working class in its central, the belly of the beast to say, we want socialism. This is a victory for the world working class. This shows the people of the world that capitalism is no good, even in the center of capitalism. It is not benefiting the working class. This is a very powerful thing now for unity between the world working class around the world and the American working class. Now, the, we have to oppose, as others have, privatization, deregulation, private-public partnerships. We have to defend public workers, all public workers, not just transit workers. In the United States, part of the attack on public workers is that a large number of public workers are African-American and Latino. There's a racist component of the attack on public services, a racial component, because African-American and Latinos predominate in a large number of these jobs, and they're attacking them. The other aspect is the racist attack of the nationalists. Black Lives Matter, the struggle against racist murders in the United States, is not an isolated thing. It has been going on in the history of the United States. Racism has been used to exploit the working class and divide the working class. However, now it is exposed to people through this. People every day see these racist murders. And it's having an effect on the working class. against immigrants. we have to unite, the workers in the United States have to organize against these racist attacks, against the attack on immigrants. This is not just a problem in the United States. Imperialist wars, the wars in Africa, the war in the Middle East have brought millions of migrant workers, have forced people off the land. Where do they go? Where do they go? They go to Europe. They go to the United States. And then they're attacked and blamed for the economic crisis. It is not the immigrants and the migrants who are responsible for this economic crisis. It's the capitalists and imperialists who make war on the working people of the world. We have to organize in the working class against that. Now, I think that the, one of the lessons also of the struggle in Britain, the vote, is the response of the, I would say, capitalist trade union bureaucracy, socialist trade union democracy in Europe is to say that they want to unite with the bosses and the government for jobs. That's what they say in response to the British workers. Our position has to be we want to unite the working class of Europe for the French workers, for their fight against deregulation and privatization. That's the way we will defend workers. Not by uniting with the bosses, but uniting in action to defend our brothers and sisters in France and around the world. Our allies are the working class, not the bosses. And in the United States, unfortunately, our unions, our business unions called pro-capitalist business unions, they support the Democrats, they support capitalism. We are engaged in a political struggle, as Eric said, in the United States for a workers' party. Working people cannot express their interest with the Democrats and Republicans. We need a mass workers' party to defend our interests and to fight privatization. So, I would say one of the things that we need to do to defend transit workers is we need to build an international day of action of all transit workers around the world against privatization, against the attack on public workers. That would be a very important start for all transit workers worldwide. And the teachers, the teachers have an international day on October the 5th for public teachers, for public education. Also, we need an international channel. We need a channel for transit workers worldwide so all their struggles can go globally. The struggles in Brazil need to go to San Francisco, need to go to Chicago. The struggles in Africa need to go to the United States and around the world. So we need to unite our struggles on a global level to link up because we're fighting the same bosses. We're fighting the same capitalists. These are the same people and they are united. They are one against us. So we need an international channel and I think obviously and I agree with Eric, the only solution for this crisis that we have in the world is for workers to take power and it is a choice really between barbarism or socialism for the world working class. The barbarism being pushed by the United States by U.S. imperialism is destroying the world, the environment, the climate. we must stop it and only, only the working people can solve this crisis. Thank you, brothers and sisters. What's your name? Ewan. 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 Agora vai falar. Sim, meu falo. Bom dia, todos, todas. Ah, menos do que 10 minutos. Sim, rapidinho, vamos almoçar, gente. Eu sei. Então, eu sou canadense, sim, sindicalista faz mais do que 20 anos no Canadá. mas na verdade eu não vim falar sobre a luta para o transporte público no Canadá. Eu posso até explicar um pouquinho se alguém me interessa como o Estado corta gastos, corta verba, estraga o sistema e entrega para o capital depois falando para a população ou o sistema não funciona, por que será, né? Sim, eu posso falar um pouquinho sobre aquela luta no Canadá. Mas na verdade, eu moro aqui faz dois anos agora. Casei com um brasileiro, eu estou aqui por causa de amor. Então, eu sou coordenador aqui de Labor Start. Alguém já ouviu alguma coisa desse site, conhece um pouquinho? Uma meia dúzia, até dez. Ótimo. Então, eu sou sindicalista faz tempo. Atua as coisas no âmbito internacional faz um tempinho. Temos dois desafios grandes quando a gente quer tocar as coisas internacionalmente. Primeiramente, comunicação. É difícil, todo mundo fala um idioma, tem dialetos aqui no Brasil. Primeira vez que eu fui para Salvador eu não entendi nada para esse outro idioma. Então, tem muitos idiomas. É difícil tocar as coisas internacionalmente com idiomas diferentes. Segundamente, um desafio grande para a gente, como que a gente pode fazer alguma coisa concreta? Tem gente lutando, na luta contra a privatização, contra qualquer coisa, defendendo os direitos dos trabalhistas nos países deles. Como a gente pode ajudar no sentido concreto? Então, essa aí ajuda a superar aqueles dois desafios. O que é esse negócio de Labor Start? Existe esse site mais do que 20 anos. E um site que tem principalmente duas coisas, tem outras coisas também. Principalmente duas coisas. Primeiro, notícias sindicais. Se a gente desce um pouquinho nesse site aqui, você vai ver a quantidade de notícias atualizadas diariamente. Quem está de greve nesse país? Quem está nas ruas? Quem está organizando passeata? E por quê? Está aqui todo dia atualizado. Que bem legal. Segunda coisa que a gente faz internacionalmente são campanhas. Campanhas de quê? Solidariedade internacional. Mas como que funciona isso? Um cara foi demitido, sindicalista, demitido por ser sindicalista. Ele entra em contato. Todo, qualquer país, todo, qualquer idioma. Entra em contato. O que acontece? Gira uma campanha. A gente, normalmente, a gente toca as campanhas juntas com o sindicato local e o sindicato global. Industrial, WIT, vocês conhecem, os sindicatos globais. A gente trabalha juntos bastante com eles. Então, a gente monta uma campanha. significa o quê? Quando você monta uma campanha. A gente coloca o cara de pessoa, uma história que aconteceu com ele ou com ela e a gente monta uma carta. E toda vez que cada um de vocês, porque todos vocês vão, né? Todo mundo vai entrar no site, você clica na campanha. Você coloca o nome, sindicato, país. Só. Demora dois minutos, gente. Dois minutos. E o que acontece quando você clica envia? Uma carta. será emitido na hora para os gerentes, representantes de governo, qual for. Qualquer pessoa que está violando, não está respeitando os direitos trabalhistas. Emite aquela carta na hora, toda vez que você assina. Funciona? Gente, a gente tem o costume de ter mais mais de 10 mil pessoas participando nessas campanhas. A lista internacional que temos é 140 mil pessoas. É bastante gente. Como a gente pode fazer isso? Temos uma rede de voluntários internacionais. Lá em cima, na direita, você fala qual idioma? Português. Temo português. Eu estou traduzindo as campanhas, fazendo as coisas em português. Você fala francês? Temo francês. Você fala árabe? Temo árabe. Você fala qualquer idioma. A grande maioria, né? Até 20 idiomas a gente tem o costume de traduzir as campanhas. Então, temos sindicalistas ao redor do mundo participando nessas campanhas. Funcionam? Gente, a gente já tirou gente de cadeia por causa dessas campanhas. A gente conseguiu reintegração de grupos grandes de trabalhadores que foram demitidos. Tem uma campanha viva agora de Turquia. Uma fábrica de 300 trabalhadores. O que aconteceu? O cara, o gerente, o dono da fábrica mesmo, queria terciorizar a fábrica inteira. Os trabalhadores, lógico, como gente, não queria abrir a mão aos direitos trabalhistas básicos. Eu vou recontratar todos vocês para metade do salário sem direitos trabalhistas. Pode ser? O que eles fizeram? Foram para a grave. O cara demitiu todos numa vez só. Demitiu 300 trabalhadores numa vez. A gente montou uma campanha de apoio para eles. Toda vez que você assina, será emitida uma carta para eles e para os representantes do governo também. Você não pode deixar esse cara fazer esse tipo de coisa, né? Então, tem muitas histórias de sucesso. Temos notícias e tem as campanhas. Por favor, gente, entrem no site. Eu trouxe essa aí. Tem suficiente para todo mundo, mas, gente, leva. Leva para o sindicato, leva para a confederação, leva para a base, ambiente de trabalho mesmo. Explique para as pessoas por que é importante participar mesmo, assina. A gente existe no Face, temos muita atividade no Face, no Twitter, se você gosta dessas coisas. social media, sim, existimos lá, tocamos as coisas lá também, mas a coisa mais importante é entrar no site e participar mesmo, assina a campanha. Depois, toda vez que tem uma campanha nova, você vai receber um e-mail que fala, tem uma campanha nova, você pode voltar para o site, assina e compartilhar também. Toda estratégia, quase, não todos, mas quase toda estratégia sindical baseada em o quê? Números, gente. A gente unindo, né? É exatamente isso. É só com os números, gente, que a gente pode ganhar. Eu falei que temos 140 mil pessoas na lista, 86 mil em inglês. Sabe quantos brasileiros estão na lista? 400. Vamos mudar isso, gente. Então, como a gente pode mudar isso? vocês mesmos, nessa sala, que já atuam umas coisas internacionalmente, entendem isso nos ossos, no sangue, né? Vocês entendem isso. Vocês vão participar. Mas a gente leva para a base. Vamos escrever. Eu já consegui publicar algumas coisas nos sindicatos metalúrgicos de Cotia, São José, sindicatos de trabalhadores de saúde, Cascavel, no sul, né? Vamos colocar essas campanhas, essas coisas nos sites dos sindicatos, nos jornais. Vamos trabalhar juntos para divulgar essas campanhas. Porque, gente, é só com os números mesmo que a gente vai ganhar com essas lutas. São lutas específicas, são lutas de tempo meio fixo, né? Mas nunca para esse tipo de coisa. A gente, eu estou pedindo para vocês, para estender a solidariedade concreta para os outros sindicalistas ao redor do mundo. Mas não é somente isso, gente. Vamos crescer a lista aqui internamente. E quando alguém em Pernambuco, os metroviários de Pernambuco vão para a greve, a gente monta uma campanha nacional. E enche o saco dos gerentes deles. Vamos aproveitar a ferramenta que temos. É disposto. É para a gente usar mesmo. É só entrar em contato. Eu vou deixar os panfletos aqui. Qualquer dúvida, fala comigo depois, mas escreve, entre no Face, adiciona no Face, mas compartilha. E vamos publicar as coisas para chegar na base, para chegar nos números, gente. Valeu. Obrigado. Gente, eu queria agradecer aqui a exposição dos companheiros dos Estados Unidos, do Canadá. Acho que foi bastante interessante. É difícil da gente ver uma realidade particularmente nos Estados Unidos. Para quem está de fora, acho que os trabalhadores lá estão muito bem. Enfim, acho que vocês mostraram uma coisa diferente. E eu acho que é importante o pedido dele de a gente tentar fazer vídeos em solidariedade lá também. Acho que quem pudesse dispor. é... É...